Programa falando da paralisação de funcionários da empresa Autotrans por causa de salário atrasado. Uma das três empresas que prestam serviço do transporte público aqui na cidade parou, pelo menos boa parte. No início do dia, só 38 dos 87 veículos da empresa saíram da garagem. Os moradores dos bairros Tibere, Shopping Park, Gávea e Santa Luzia foram os que mais sentiram. Vocês estão vendo aí as imagens? Isso era na porta da garagem, agora é no terminal central abarrotado, viu gente? Olha o distanciamento social, como é que faz distanciamento social? Não tem busão, não tem jeito. Olha só do lado de fora do terminal, quem tinha que pegar um veículo da Autotrans de manhã, teve que correr para os veículos de aplicativo, não é não? Teve que chamar ali o motorista por aplicativo para dar aquele salvo, porque senão não chega na hora certa no serviço. E aí o patrão vai entender? Eu não sei. Esse é o lado de fora do terminal central, vocês acompanharam também a situação lá dentro. Parece que a gente está acostumando com essa situação, né? Autotrans, houve uma paralisação dos funcionários da Autotrans mais ou menos no meio do ano passado, se eu não me engano, maio, junho, julho, por ali. Eles pararam duas vezes e agora voltaram a parar por conta de salário atrasado. A gente tem que lembrar que o trabalhador do transporte coletivo, ele está na linha de frente da pandemia, né? Ele está ralando, ele é uma das categorias que estão mais expostas aí na pandemia e ainda o salário está atrasado, eles falaram, não, não, hoje a gente não vai rodar. E por conta disso, terminais lotados aí, olha, isso é o terminal central, olha como é que ficou. Como é que eu vou falar para ter um distanciamento social, gente? Olha, o distanciamento social no ônibus, é possível o distanciamento social nessa situação? Difícil, hein? Esse é o terminal central, eu tenho também imagens do terminal Santa Luzia. Terminal Santa Luzia, que o movimento é bem menor do que o terminal central também, mas ali, olha, o pessoal está saindo do bairro para seguir ao centro. Então ficou cheio também, olha só. Terminal Santa Luzia, parecendo o terminal central. Isso, imagem feita às seis horas da manhã, às seis e meia, no horário que está começando a chegar o pessoal e já estava cheio, assim, olha. Muita gente, lotados, terminais de ônibus aqui na cidade de Uberlândia. Isso por conta da paralisação de parte dos funcionários de uma das três empresas que atuam no transporte público aqui na cidade de Uberlândia. A nossa equipe está ligada nisso desde cedo, na verdade, desde as primeiras horas do dia, ficamos sabendo isso de madrugada. Já botamos nossas equipes nas ruas e a Ellen Vilela acompanhou, conversou com motoristas, conversou também com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e com o passageiro, com a pessoa que usa o transporte público, que, claro, tem que ser ouvida também. A Ellen Vilela está agora na porta do terminal do bairro Santa Luzia, vai falar com a gente e mostrar a situação por lá nesse momento, né, Ellen? Bom dia para você. Bom dia para você, Túlio, bom dia a todos. Túlio, em relação ao amanhã, agora está tranquilo, porque o pessoal que precisava chegar ao emprego, no trabalho às oito horas da manhã, foi ou de carona, ou foi por motorista de aplicativo, foi por mototáxi, deu o seu jeitinho, se virou e chegou no trabalho. Nesse momento, aqui no terminal Santa Luzia, a situação é tranquila em relação ao amanhã. De acordo com o sindicato da categoria, Túlio, a paralisação continua, não mudou nada em relação ao amanhã. Só essa movimentação agora que está menor, porque os trabalhadores, como eu disse, já se encaminharam, deram os seus pulos aí, conseguiram chegar no trabalho. Nós estivemos nos vários terminais, de manhã eu fui no terminal central e as pessoas fizeram um vídeo da situação nas plataformas. Quer dizer, chegava um ônibus, tinham mais de 80 pessoas esperando para pegar o ônibus, quer dizer, ninguém conseguia pegar, o pessoal foi saindo do terminal central e chamando o motorista de aplicativo. Aqui no terminal Santa Luzia, a mesma situação, as pessoas precisando pegar o ônibus daqui para seguir para o terminal e os ônibus, os veículos da Autotrans, estavam aí na sua maioria parados. De acordo com o sindicato, essa paralisação, o motivo dela é pelo não pagamento até hoje do salário, Túlio. O pessoal do sindicato nos informou que eles deveriam ter recebido o salário do mês, semana passada, na quinta-feira, o que não aconteceu. Por isso, foi realizada uma reunião no final de semana e decidida pela paralisação hoje. Fora isso, Túlio, eles disseram também que por conta da situação do ticket de alimentação, é outro motivo, outro benefício também, que não tem nem previsão, segundo a categoria, para o repasse aos profissionais, aos motoristas. Quer dizer, esse vale de alimentação não tem dia para ser entregue para o motorista. E tem benefício também, que eles falam que no terminal, aqui no Santa Luzia, não tem água disponível para eles. Então, tem várias situações aí que eles estão reclamando e pedindo melhorias, claro. Como é que vai trabalhar, segundo eles? Lógico, o trabalhador trabalha, precisa receber o salário. Então, essa é a motivação, foi a motivação da paralisação dos funcionários da Autotrans. Uma das empresas que trabalha, que fornece os ônibus aí para o transporte público de Uberlândia. Eu conversei com usuários do transporte que tiveram que desembolsar dinheiro, pegar motorista, pegar o transporte do aplicativo. Conversei também com pessoas que dependeram de carona, o chefe foi buscar no terminal. Por quê? Saíram de casa, muitas pessoas saíram do setor oeste, foram para o terminal central, estava tranquilo. Chegou no terminal central, é que não tinha um ônibus, Túlio, para seguir até a empresa. Principalmente as empresas ali da área central, próximas a Rondon, e também aqui do setor sul e parte do setor leste, viu? Túlio? Obrigado pelas informações iniciais, Helen. A gente vai falar muito ainda sobre essa situação na cidade de Uberlândia. O trabalhador foi pego de surpresa, mas por que outro trabalhador, que é o que trabalha na empresa Autotrans, está sem salário. Ninguém trabalha dirigindo ônibus ou trabalha na empresa ali por hobby, ainda mais numa situação igual a gente vive, onde os ônibus estão cheios. Eu quero chamar você, amigo, você amiga do Balanço Geral, a participar comigo aqui. Você acha mesmo que essas empresas estão no aperto? Pelo que você vê no dia a dia, ônibus lotados aqui na cidade de Uberlândia e tudo mais, você acha que essas empresas estão passando dificuldade financeira? Comenta aqui comigo no Facebook do Balanço Geral. Você viu que a Helen Vilela estava no terminal Santa Luzia? Nós vamos ao terminal central. E quem está por lá é o Júnior Oliveira, que vai passar para a gente a situação no terminal central. Agora, horário de almoço, o negócio mó e mêmia é cedinho no final da tarde. Mas pelo que você está acompanhando, como é que está aí, Júnior? Bom dia para você. Bom dia, Túlio. Bom dia ao pessoal de casa, amigos do Balanço Geral. A movimentação aqui está mais tranquila, diferente de como você mostrou aí nas imagens registradas nas primeiras horas da manhã. Vamos lá para dentro lá do terminal. Aí você vê lá os passageiros, o pessoal já aguardando. Tem um coletivo saindo ali agora, lotado. É, Túlio, eu estava aqui ouvindo você falando aí da aglomeração. Então, não tem jeito. Olha o transporte público aqui de Uberlândia, situação em época de pandemia. Então, a movimentação aqui está mais tranquila. Eu estive conversando com alguns trabalhadores. Eles contaram que depois das 10, chegando aí 11 horas, a situação começou a normalizar. Mas de manhã a coisa estava bem difícil, principalmente, antes disso, deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar aqui, Jefferson, deixa eu ver o nosso cinegrafista. Esse aqui é o estacionamento, que fica bem ao lado aqui do terminal central. Muitos veículos, como de costume, né? Os veículos ficam aqui aguardando a sua vez. Eles saem daqui, vão lá, pegam os passageiros. E a gente vai mostrar a esquina ali da João Pessoa, porque com a falta, ou pelo menos com a deficiência do transporte, houve ali na esquina da João Pessoa, a gente vai mostrar que agora está bem tranquilo, uma vila enorme de motoristas de aplicativo. Muita gente chegando para trabalhar, vindo aqui para o centro da cidade. E agora a gente vê que está mais tranquilo. Formou uma fila muito grande, mais cedo, até correr o risco aqui de acontecer algum acidente. Mas agora está normal. Mas mesmo assim, muita gente com medo, né? De ter a falta do transporte. Muita gente ainda pegando lá, como a gente vê, muitos veículos parados, pegando esse transporte alternativo. Portanto, Túlio, situação voltando aos poucos ao normal, na medida do possível, nessa pandemia, aqui no Terminal Central, aqui de Uberlândia. A nossa produção está em contato. Logo mais tarde, ainda antes do fechamento do Balanço Geral, a gente deve dar uma nota aí da empresa, né? A Autotrans responsável por parte do transporte coletivo aqui de Uberlândia. Mas como vocês podem ver, vamos mostrar mais uma vez, o transporte está voltando à sua normalidade. Principalmente depois das 11 horas, começou a voltar em sua normalidade por aqui. Túlio? É, daqui a pouquinho, não vai demorar não. A gente já traz o posicionamento da empresa Autotrans, porque os funcionários disseram que vão voltar a trabalhar só quando o salário pinga na conta. Então procuramos a Autotrans. E aí, quando que o dinheiro vai cair? Para que eles consigam voltar ao trabalho. A gente sabe que muitos trabalhadores são prejudicados por conta desse tipo de paralisação. Quem não trabalha no ramo aí das empresas de ônibus. Mas a gente tem que entender que a gente está falando também de outros trabalhadores que não tiveram os seus salários depositados na data certa. Então essas pessoas, o que está nesse recado, nesse cartaz é isso. As contas não esperam. Eles querem receber os salários, eles estão no direito deles de cobrar a empresa. Até porque a gente sabe que os ônibus em Uberlândia estão muito lotados. Não falta passageiro aqui em Uberlândia. Sem contar aquele aporte que o município deu de 25 milhões de reais para as empresas que estavam ruins das pernas. Cadê? Por que não usa esse dinheiro para pagar os funcionários? A gente vai tentar entender o que está rolando. Continua aqui comigo no Balanço Geral. Eu quero o seu comentário, viu? Eu quero o seu comentário aqui comigo. E daqui a pouco eu vou voltar nesse caso. Com a reportagem completa, com a palavra do presidente do sindicato, dos funcionários do transporte público, com a palavra do usuário do transporte público. É já já aqui no Balanço. Não sai daí e fica comigo, tá? Mas antes, um motorista perdeu o controle do carro e capotou as margens da BR-352 na cidade de Abadir dos Dourados. Das três vítimas, uma morreu no local e as outras foram socorridas em estado grave. Quem tem os detalhes desse caso é a minha querida Juliana Leal, que chega participando com a gente pela primeira vez nessa semana. Boa tarde para você, Ju. Oi, Túlio. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Balanço Geral. Uma ótima semana para todo mundo. Pois é, esse grave acidente foi registrado ali próximo à cidade de Abadir dos Dourados, na BR-352, próximo ao quilômetro 42. Envolveu um veículo onde estavam três pessoas. O acidente acabou vitimando um motorista, um jovem de 19 anos. Foi a polícia militar que estava passando ali pelo trecho e avistou esse veículo tombado às margens da rodovia, estranhou, parou para ver o que era e encontrou essas três pessoas dentro do carro. Como eu disse, o motorista acabou morrendo ainda no local. E as outras vítimas, duas pessoas de 27 anos, foram socorridas em estado grave até o hospital pronto-socorro da cidade de Monte Carmelo. Segundo informações da polícia militar, a suspeita é que essas três pessoas vinham da cidade de Coromandel, seguiam até Abadir dos Dourados. E aí, nesse trecho, o motorista teria perdido o controle da direção, por um motivo que ainda não foi identificado. Saiu da pista, bateu em várias árvores e aí parou com o carro tombado às margens da rodovia. A perícia técnica esteve no local. O corpo de bombeiros também foi chamado para retirar as vítimas do carro. E o corpo foi levado ao IML da cidade. Túlio? Obrigado pelos detalhes. Triste história, viu, Ju? Seguindo aqui, porque tem mais tragédia, infelizmente, nas estradas. Uma adolescente morreu depois de ser atropelada por um caminhão. Isso foi próximo ao parque de exposições da cidade de São Gotardo. O motorista foi preso. Quem chega com os detalhes dessa triste história é a Ana Paula Lemos. Boa tarde pra você, Ana. Oi, Túlio. Bom dia pra você, bom dia pra todos que acompanham o Balanço Geral. Boa tarde já, né? Uma excelente semana pra todo mundo. Olha, Túlio, isso aconteceu na rua Camélias, próximo ali ao parque de exposições da cidade de São Gotardo. A polícia militar foi acionada e também o corpo de bombeiros a comparecer ali em um lugar que estava acontecendo um luau. E ao chegar nesse local, a polícia militar encontrou uma adolescente de 16 anos que estava caída no chão. Ela tinha sido atropelada, estava bastante ferida. E ela e a irmã, ela estava sendo amparada pela irmã e elas foram encaminhadas para o hospital para receber atendimento médico. Mas, infelizmente, ela não resistiu e morreu algum tempo depois. Testemunhas, né? Pessoas que estavam ali nesse luau disseram que um caminhão estava seguindo pela rua Camélias em alta velocidade quando atropelou essa jovem que estava atravessando a rua. E o motorista desse caminhão fugiu logo em seguida. A polícia militar fez ali um bloqueio para encontrar esse condutor e encontrou ele, que é um homem de 42 anos, já próximo à cidade de Ibiá. Esse condutor disse aos militares que se lembra realmente que passou ali no meio do pessoal que estava nesse luau, mas que não se recorda, ele achou que não teria atropelado ninguém. Ele disse apenas que ouviu alguns barulhos de garrafas quebrando e por isso seguiu viagem. Ele disse ainda que não havia ingerido bebida alcoólica só mais cedo, nesse mesmo dia, mas bem mais cedo, e que ele também não tinha feito uso de nenhuma droga. Diante disso, esse condutor, esse homem de 42 anos, foi encaminhado para a delegacia de plantão da Polícia Civil lá da cidade de São Gotardo e o corpo dessa adolescente de 16 anos, identificado como Maria Eduarda, foi trazido aqui para o ML de Patos de Minas. Volto com você. Que coisa, atropelou, disse que não viu. Será que não viu mesmo, gente? Que triste, né? Sentimentos aí aos familiares dessa jovem. Eu não sei. Mas o que eu quero saber é que com o meu amigo Júnior Oliveira, porque ele está lá no terminal central, vem aqui para mim que eu vou lá falar com ele de novo. Júnior, os funcionários da Autotrans disseram, por meio do sindicato, e alguns motoristas lá também falaram com a nossa equipe, que só vão voltar a trabalhar quando o salário cair na conta. Nós procuramos a Autotrans. E aí, Júnior, quando que esse salário vai cair na conta desses trabalhadores? Pois é, Túlio, é o seguinte, a nossa produção fez contato aí, tanto com a empresa quanto com o sindicato, que é o Sindete. E a gente acabou de receber aqui, a gente acaba de receber uma nota que engloba aí as informações da empresa passada, as informações passadas para o sindicato, e também a posição aí do próprio sindicato. Bom, é o seguinte, a empresa aqui, a nota do sindicato das empresas e transportes de passageiros do Triângulo Mineiro-Sindete e empresas de transporte urbano de Uberlândia lamentaram o ocorrido e informaram que os colaboradores foram notificados na sexta-feira, portanto, na sexta-feira passada, do imprevisto com o pagamento e do compromisso de saudá-lo ainda hoje. O comunicado reforçou o compromisso e a transparência da empresa com seus colaboradores e com a população de Uberlândia. Disse ainda a nota que trabalham para o bom funcionamento do transporte coletivo na cidade e criticou a conduta do sindicato dos trabalhadores do transporte que, segundo a empresa, nesse caso aqui agora a empresa está dizendo, que optou por uma conduta desproporcional em total desrespeito à população de Uberlândia e, em observância, a lei de greve que exige a comunicação prévia de 72 horas nos serviços essenciais e também a garantia de frota mínima. Portanto, houve aqui então essa informação da empresa e o Sindete informou que serão tomadas as providências cabíveis quanto ao não cumprimento da lei. São essas as informações passadas englobando as informações da empresa e também do sindicato, Túlio. Agora a gente mostra mais uma vez a movimentação aqui no terminal. Como a gente mostrou agora há pouco, vai voltando aqui à sua normalidade, mas ainda tem muita gente preocupada por aqui querendo saber. Vai ter o transporte? Não vai? A gente vai continuar acompanhando isso durante a tarde. Com certeza. Se cumprir o que prometeu, hoje à tarde tem ônibus para o pessoal voltar para casa. Se há autotrans, cumprir o que prometeu, que segundo a nota que meu amigo Junão leu aqui agora, o salário vai ser depositado hoje. Então, atenção você que acompanha o balanço geral, se a promessa for cumprida, você não vai ter problema para voltar para casa hoje. Mas vamos ver se será cumprida. Eu perguntei aqui, você acha que essas empresas estão realmente passando aperto? Aqui os comentários dos nossos amigos do balanço geral. A Camila diz, eles estão certos por não rodar. Ninguém quer trabalhar de graça sem salário. Tem que parar mesmo. A Adriana diz, eu acho que não. Que não estão precisando de dinheiro, porque as outras empresas pararam. A Fernanda Patrícia comenta, É justo essa paralisação. É difícil acreditar nessa situação. Eu acredito que a empresa não tem falta de dinheiro, porque os coletivos continuam rodando lotado. Muitas empresas estão aproveitando a situação da pandemia. É a opinião do amigo e da amiga que acompanha o nosso balanço geral. Eu falei com a Ellen no começo, no Terminal Santa Luzia. Eu vou voltar para lá, porque ela está com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo. E vai passar para a gente a informação. Ellen, a nota que o Júnior deu é que o salário ia ser depositado hoje. Só confirma aí com ele. Já caiu ou ainda não? Túlio, justamente essa informação que eu ia passar para você. Nós estamos na porta da empresa e vários trabalhadores estão aqui concentrados, juntamente com o pessoal do Sindicato. Eu acabei de perguntar para o presidente do Sindicato, vocês já receberam os salários? Não, os trabalhadores não receberam. Eles ficam de olho no celular, no aplicativo do banco. O dinheiro ainda não caiu na conta. Nós estamos com o Márcio Oliveira, aquele que é o presidente do Sindicato da categoria. Márcio, mais uma vez, obrigada. Boa tarde para você. A concentração aqui e sempre de olho para saber se o dinheiro caiu na conta até agora, até o momento, nada. Boa tarde, a todo momento. O pessoal na expectativa, na intenção de retornar ao trabalho, mas infelizmente até o momento a empresa não realizou o pagamento ainda. Agora, essa paralisação, só para a gente retomar o assunto, é por conta desse salário atrasado. Ninguém consegue trabalhar sem receber. E também tem a questão do ticket de alimentação. A empresa, além de já não ter pago o salário, desde quinta-feira, já vão aí para quase quatro dias, agora já anunciou que vai atrasar o ticket de alimentação também. Era para estar sendo pago hoje, segundo a empresa, vai pagar amanhã. Mas hoje, a pauta de hoje é a questão do salário de dezembro, que tinha que ter sido pago no quinto dia útil, que foi quinta-feira da semana passada. Nós conversamos com vários motoristas de manhã, o pessoal do Paraná e Batadez, das primeiras horas da manhã, mostrando a paralisação. O pessoal não entende o que é desse atraso, né, Márcio? Uma vez que as outras empresas conseguiram pagar os funcionários, e o questionamento é por que eles não receberam. É lamentável essa postura da empresa, até porque todo mundo sabe que a prefeitura tem cumprido, né, regularmente o repasse do aposto, né, dos 25 milhões, tanto que as demais empresas realizaram pagamento pontualmente, exceto a empresa Autotrans, que infelizmente não cumpriu com esse compromisso. Márcio, com relação às primeiras horas da manhã, agora à tarde, nós fomos aos terminais, a situação, claro, é diferente da manhã, porque o pessoal que precisou trabalhar já está no trabalho, já foi para o trabalho, agora o complicado vai ser nessa volta, né, Márcio, se vocês não receberem. É, justamente. Se até o fim do dia a empresa não realizar o pagamento, a gente até já aproveita a oportunidade para avisar para a população que, infelizmente, amanhã, se a empresa não pagar hoje, amanhã, novamente, infelizmente, nós vamos ter que parar as atividades. E aí fica essa volta para casa, Márcio? É, vai ficar tumultuada, porque tem pouco ônibus na rua, infelizmente, os trabalhadores lamentam a situação, mas, infelizmente, não restou outra alternativa. Tá certo. Nós fomos com o Márcio Oliveira, ele que é o presidente do sindicato aqui dos trabalhadores. Oi, Helen. Ture, nós recebemos também informação, uma nota aí da prefeitura. Oi, pois não, pois não. Só uma perguntinha para o Márcio, aproveita que ele está aí do seu lado, pergunta para ele se ele não teme de que esses trabalhadores estejam sendo usados como massa de manobra para a empresa chegar até a prefeitura e falar, ó, estamos apertados, não temos dinheiro mais não, quero mais dinheiro. Vê com ele se ele não acha que existe essa possibilidade. Márcio, o Túlio está fazendo uma pergunta, o Túlio está apresentando, está fazendo balanço geral esses dias, no afastamento do Rafael dos Anjos, e pergunta, faz a seguinte pergunta, o seguinte questionamento. Vocês não têm preocupação dos trabalhadores estejam sendo usados aí pela empresa para que seja feita uma pressão para que a prefeitura aumente esse aporte, aumente esse recurso? Eu acredito que não, Helen, porque se fosse dessa forma, as outras empresas também estariam agindo dessa forma. E as outras empresas também deveriam ter atrasado o pagamento. Então, assim, o que eu acredito é que, infelizmente, às vezes, né, eu não posso provar isso, a empresa esteja utilizando esse recurso para outros fins. Isso vai atrasando o pagamento? Fala que vai pagar um dia, atrasa o pagamento, não faz o pagamento, e vocês ficam sem essa dúvida, né? Como é que fica amanhã? Se vai pagar, se não vai? Pois é, infelizmente, o trabalhador fica aqui na indecisão. Você pode observar, todo mundo com o celular na mão, observando o aplicativo, para ver se realmente o pagamento caiu ou não. E dos 87 ônibus, quantos estão rodando nesse momento, Márcio? Nesse momento, tem 39 veículos operando. Certo. Mais alguma pergunta, Túlio? Somente, Helen, agradeço a ele, viu? Márcio, muito obrigada pelas informações. Agora, Túlio, como eu estava dizendo, nós recebemos uma informação, nossa produção recebeu uma informação da Prefeitura de Uberlândia sobre o posicionamento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes a respeito dessa paralisação. A Secretaria de Trânsito e Transportes informa que nesta segunda-feira foi surpreendida pela paralisação parcial dos serviços da Autotrans no transporte coletivo. A paralisação causou uma redução de aproximadamente 50% na circulação dos ônibus da empresa durante o pico da manhã, por volta de 7 horas. A CETRAN não foi informada previamente, mas ao tomar conhecimento da situação, imediatamente notificou a empresa para retomar os serviços por completo. A CETRAN também está tomando as medidas administrativas cabíveis previstas na concessão dos serviços. É com você, Túlio. Obrigado pelos detalhes, Helen Vilela. Enquanto isso, eu fico com o comentário do nosso amigo, da nossa amiga do Balanço Geral. É um abuso com os motoristas. Pai de família tem suas obrigações. É o comentário da Celina Alves. A Dulce Mar está comentando também aqui, achando um absurdo. Wesley Margão, dizendo que nunca viu empresa que trabalha com dinheiro, que não paga os funcionários, querendo saber para onde está indo o dinheiro. A Victoria Santos, é uma vergonha, nunca param de ganhar com toda essa crise. Ônibus rodando, é faturando, estão tudo lotados. É o comentário dela. A Rosana Freitas comenta aqui uma coisa importante. Eles trabalham com o risco de pegar Covid com os ônibus todos lotados e ainda não recebem o pagamento. É difícil, né? Situação complicada. Está aqui o comentário dos amigos e das amigas que acompanham o Balanço Geral, todos indignados com essa situação. A gente sabe que o trabalhador sofreu porque não tinha ônibus, mas do outro lado tem trabalhadores também sofrendo porque estão com o salário atrasado. Então a promessa é que a Autotran vai fazer esse pagamento hoje. Se esse pagamento cair agora à tarde, beleza, você volta para casa bem. Caso contrário, prepare-se para o tumulto de hoje à tarde um transporte coletivo ou já separa o dinheirinho do transporte por aplicativo e se prepara para amanhã. Porque vocês viram, né? A promessa é não cair o salário, não tem ônibus rodando da empresa Autotrans aqui em Uberlândia. O Balanço Geral segue seguindo essa história, beleza? E a partir de hoje, gente, a capital Belo Horizonte amanheceu com as portas do comércio fechadas, como no início da pandemia. Isso é para tentar frear a crescente contaminação do vírus. O Gabriel Rodrigues vai falar para a gente sobre as novas restrições, né? Ele esteve aqui na semana passada dizendo que o prefeito tinha dado o recado de que ia começar a valer e começou mesmo, né, Gabriel? Boa tarde. Isso mesmo, tudo. Boa tarde para você e para todos os amigos que acompanham o Balanço Geral. Retrocedemos. Agora, com o novo decreto da Prefeitura, Belo Horizonte volta a ter apenas os serviços considerados essenciais em funcionamento. Bares e restaurantes, agora, para se ter uma ideia, eles só vão poder funcionar com o serviço de entrega ou o cliente indo retirar na porta. Nada mais de salão aberto ou as regras antigas com aquele distanciamento, né? Retrocedemos também no seguinte. Shoppings, clínicas estéticas, todos os outros comércios que estavam abertos, a exemplo de academia, cinema, esses não vão poder funcionar. Tem restrição também para alvará de funcionamento de feiras, de festas. Nenhum tipo de aglomeração está sendo permitida nesse momento. Devido a esse fechamento, Túlio, para se ter uma ideia, a categoria do comércio e alguma parte da população, eles se reuniram, realizaram um protesto no início da manhã e agora, nesse exato momento, também está acontecendo um protesto na porta da Prefeitura. Eles estão alegando aí que houve diminuição no número de leitos de UTI aqui na capital mineira e que também tanto o metrô quanto o ônibus, ou seja, o transporte público da capital, está permanecendo lotado, então que não deveria haver esse fechamento. Por outro lado, o prefeito Alexandre Calil, como já vem falando há um certo tempo, insiste na questão do fechamento com o alvará dado pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, justamente na tentativa de diminuir o número de transmissão do novo coronavírus e também de ocupação dos leitos de UTI. Números esses que, ao longo das últimas semanas, têm batido índices recordes e a cada dia aumentado mais. A única diferença, Túlio, desse decreto para o anterior é que agora parques, praças e o zoológico vão poder continuar funcionando. O zoológico, só lembrando, com a retirada antecipada do ingresso, que é feito lá por meio do site do zoológico. Outras informações também tem no site da Prefeitura. Túlio. Obrigado pelas informações. E o Gabriel, sempre atento, trazendo os detalhes aqui pra gente no Balanço Geral. Bom trabalho pra você. Duas pessoas morreram depois que o carro em que elas estavam caiu em uma represa durante uma viagem a trabalho. Isso foi em Coromandel. O Júnior Oliveira volta a participar aqui comigo. Ô Júnior, já dá pra saber a causa desse acidente? Tragédia nesse acidente, né, Túlio? Segundo a polícia militar, o condutor estava a caminho de uma... Os dois trabalhadores estavam a caminho de uma fazenda, onde iriam passar a noite. O motorista perdeu o controle do veículo na pista e aí o carro caiu com as rodas pra cima. O corpo da primeira vítima, do motorista, de 54 anos, foi encontrado no veículo, preso nas ferragens. Já o corpo da outra vítima, do passageiro, um rapaz de 27 anos, foi encontrado a cerca de 3, 4 metros de profundidade. Os dois, Túlio, estavam indo em direção a uma fazenda, onde iam passar a noite pra fazer um serviço. A perícia da polícia civil esteve no local e realizou os trabalhos de prática. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, o IML, para que fossem constatadas aí as causas da morte. Mas, pelo que a gente percebe, pelo que a ocorrência mostra, foi essa tragédia aí, o motorista perdeu o controle da direção e caiu aí nessa ribanceira. Infelizmente, duas vítimas. Infelizmente mesmo, no final de semana, com muitos acidentes e com muitos acidentes com vítimas fatais. Só nesse caso aí, em Coromandel, foram duas pessoas. Obrigado pelos detalhes, Júnior. Já estão me cobrando aqui a previsão do tempo, né? Porque o tempinho hoje amanheceu gostoso, nublado, com uma chuva leve em alguns pontos da cidade, até neblina em outros. Então, vou voltar a falar com a Helen, que ela vai atualizar a gente sobre a previsão do tempo pra hoje e pra essa semana. Com você, Helen. Túlio, nós estamos na BR-050, voltando pra área central de Uberlândia, e começou a chover aqui bem fraquinho nesse momento, viu? A segunda-feira começou com uma garoa, neblina, um tempinho até a menos. Depois foi esquentando e agora voltou a ficar nublado. A gente percebe nesse momento muitas nuvens, e essas nuvens começam a ficar muito escuras. São características aí de uma tarde que pode vir com pancadas de chuva. E ao longo da semana, Túlio, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a tendência é essa mesmo, pra Uberlândia e pra várias cidades da região. A temperatura fica entre 19 e 29, 28 graus aí, e a possibilidade de chuva é grande. Chuva pode vir com raios, trovões e ventos fortes, temporais aí que podem até vir granizo. Então as pessoas ficarem alerta, porque nós estamos no verão, onde é muito comum essa instabilidade do tempo. Apesar de estar começando a cair uma chuvinha aqui, a temperatura está alta, viu, Túlio? Deve estar mais ou menos uns 30 graus. Aí fica aquele forno, né, Helen Vilela? Olha o Gaspar Gonçalves mostrando pra gente o tempo em alguns pontos ali, as nuvens mais escuras, o tempo tá mais nublado. Mas olha só, né, a gente amanheceu com o tempo fechado, tinha até neblina em alguns pontos. O sol saiu e agora onde Helen Vilela tá, tá começando a chover, fininho, mas tá começando a chover. E a previsão do tempo, segundo ela passou pra gente, pelo menos pra hoje à tarde é de chuva. Ontem a Defesa Civil chegou a emitir um alerta, mas não caiu a água esperada não. Ainda bem, né, porque quando vem esses alertas assim, a gente fica até assustado. Vamos torcer pra que essa chuva que vem hoje à tarde seja mansinha, seja branda. Do céu de Uberlândia, eu vou lá pro Alto Paranaíba, saber como tá o tempo em Patos de Minas com a Ana Paula. Ana, é por aí, como é que tá? Olha, Túlio, segunda-feira em Patos de Minas, bastante quente, viu, bem calorenta. Não que isso seja uma novidade, né, Túlio, mas até então não choveu, viu, diferente de Uberlândia. A chuva veio da madrugada de sábado pra domingo, choveu bastante. Ontem não chegou a chover, mas o sol ficou escondido a maior parte do dia. Só que hoje ele veio com tudo, viu, Túlio? O Divago vai mostrar o nosso céu, como ele sempre faz, o céu aqui da cidade. Nós que hoje estamos na Avenida JK, entrada de Patos de Minas, aí onde o Divago tá mostrando, é na região do bairro Ipanema, como vocês podem ver, céu bastante azul, mas com algumas nuvens. Com muitas nuvens, na verdade, né, Túlio? Isso indica chuva. E, segundo o Instituto de Meteorologia, não só aqui em Patos, mas toda a região, hoje deve chover, sim, nas próximas horas. Uma possibilidade aí, uma probabilidade aí de 80%, né, o que é muita coisa. Então, é bem provável, sim, que caia a água dentro de algumas horas. Quanto à temperatura, varia entre a mínima de 19 graus e a máxima de 28 graus. Como eu disse, o sol hoje tá de rachar mamona, viu, Túlio? E quem for sair de casa, é importante lembrar do protetor solar, principalmente no rosto, porque eu tenho certeza que ninguém vai ficar com aquele bronzeado de máscara, né, Túlio? Só do nariz pra cima. Então, todo cuidado é válido. Eu volto com você, Túlio. Ou o famoso bronzeado de motoqueiro. Sabe qual é o bronzeado de motoqueiro? É aquele que pega só da camiseta aqui pra baixo. O cara tira a camisa, parece que tá de camiseta. Obrigado pelas informações, viu, Ana? Ó, Uberlândia deve chover segundo a Ellen, Patos deve chover segundo a Ana Paula, 80% de chance de chuva. Vamos ver lá em Uberaba? Se a Juliana Leal vai trazer chuva ou não lá pro povo de Uberaba, hein, Ju? Pois é, Túlio, aqui em Uberaba tá uma confusão, viu? Porque ao mesmo tempo que o sol tá forte, uma hora ou outra eu sinto aqui alguns pinguinhos de chuva caindo, viu? Então, tá aquela instabilidade de verão, né? Vou mostrar pra vocês o céu de Uberaba. Tem, sim, algumas nuvens já carregadas, indicando que pode chover agora à tarde, né? Essa é a previsão mesmo que aponta a possibilidade de chuvas isoladas em algumas partes, né? Aqui de Uberaba, assim como em todo o Triângulo Mineiro, o aviso, né, é de chuva, de pancadas de chuvas que podem acumular de 20 a 40 milímetros de água. Portanto, a gente não espera chuva forte, né? Mas ela deve vir, sim, mesmo que o predomínio hoje de manhã e agora no começo da tarde aqui em Uberaba é de sol. Os termômetros por aqui vão variar entre 18 graus, a mínima e a máxima de 28 graus e a umidade relativa do ar aqui é de 89%. Por enquanto, tá bem quente aqui em Uberaba, então tô aguardando aí essa chuvinha pra ver se refresca um pouco, viu, Túlio? Bom, então, segundo as nossas três Garotas do Tempo, é chuva em Uberlândia, em Patos e em Uberaba também. Obrigado pelos detalhes, viu, Ju? De 1 e 4 aqui no nosso Balanço Geral, uma quadrilha foi preso após um furto no bairro Roosevelt, aqui em Uberlândia. As vítimas reconheceram os ladrões e os militares recuperaram o que havia sido levado. O Júnior Oliveira volta a participar trazendo os detalhes desse caso. Com você, Junão. Pois é, Túlio, a vítima avisou a polícia que havia sido, é... os criminosos haviam abordado o rapaz, aí a polícia fez buscas pela região e conseguiu encontrar a casa onde os suspeitos estavam escondidos. Ao chegar lá, eles não reagiram, logo foram abordados, a polícia fez buscas e encontrou aí, ó, três cartões de crédito da vítima e também cerca de 67 reais, cerca de 70 reais em dinheiro. E a polícia localizou essa residência após receber algumas informações e em conversa foi verificado que se tratava aí da prática de um furto, foi dada a voz de prisão aos autores e recuperado aí, o... recuperados os... os pertences da... da vítima. Os suspeitos foram levados para a delegacia de plantão. Mas acidente grave, viu, e esse foi registrado no bairro Monte Hebron ontem à noite e o motorista do carro, ele acabou morrendo, gente. As informações são de que ele teria perdido o controle depois de passar por um buraco e batido contra um poste. Quem tem os detalhes dessa história pra gente, dessa triste história, né, é a Ellen Vilela. Tulio, segundo informações da Polícia Militar, o acidente foi por volta de sete e meia da noite, viu? Esse motorista trafegava aí pela rua Paulo Guido Novaes Camargos, na região do bairro Monte Hebron, quando passou por um buraco, perdeu o controle e acabou batendo num poste. Ele foi socorrido, o estado dele gravíssimo, foi levado pro hospital de clínicas da UFO, não resistiu. Outras duas pessoas que estavam no carro também foram socorridas, uma mulher de 24 anos e uma criança. Elas foram socorridas com ferimentos leves. Nós conversamos com um dos militares do corpo de bombeiros que atenderam, né, essa ocorrência. Segundo a passageira, o motorista veio se deparar com esse buraco, perdeu o controle do carro e veio abater frontalmente com o poste, o qual ficou bastante danificado também. Por isso foi solicitada a apoio da CEMIG. E os dois, tanto o condutor quanto a passageira, ficaram feridos. Eles se encontravam inconscientes, né, e então por isso a gente já o conduziu o mais rapidamente possível. Túlio, nossa produção entrou em contato com a Secretaria Municipal de Obras por conta desse buraco na via. Segundo a Secretaria, ela informou o seguinte, vai enviar uma equipe técnica para avaliar a situação da via e tomar as medidas necessárias. Nos últimos anos, o município tem recapiado centenas de quilômetros de ruas e avenidas, além de executar permanentemente a operação tapa-buracos em todas as regiões da cidade. A população pode contribuir com a eficácia do trabalho reportando situações pelo Serviço de Informação Municipal, o SIM. O número, Túlio, 3239-2800. Tem buraco na sua rua? Tem algum problema na rua? 3239-2800. Túlio? Caso grave, caso sério. Tem que verificar direito se foi por conta desse buraco, nem se foi essa família desse homem precisa de um auxílio, precisa de um apoio. Isso tem que ser devidamente apurado, viu? Gente, eu vou para o intervalo e já já eu estou de volta com o nosso balanço. Atenção, rapaziada, que completa 18 anos nesse ano de 2021. Desde o início do ano está aberto o prazo de inscrição para o alistamento militar obrigatório. O Júnior Oliveira chega mais com os detalhes porque tem como se inscrever online também, né, Junão? Vem si, Túlio. O prazo vai até o dia 30 de junho. Portanto, muita atenção aí. A prestação de serviço militar tem duração de 12 meses e agora, como você já disse, o pessoal pode fazer a inscrição aí pela internet. Nós vamos passar aqui os dados, as informações. Tem um site aí, ó. É o www.alistamento.eb.mil.br E você precisa ter em mãos essa documentação aqui. Toda essa documentação. CPF, carteira de identidade, comprovante de endereço, concep, endereço, e-mail, telefone. Aí você vai preencher um formulário e o candidato pode acompanhar os próximos passos de todo esse processo aí pelo mesmo site, tá bom? O acesso é feito aí com o número do CPF e uma senha que é criada no momento que você faz esse cadastro. Agora, atenção para quem não tem internet. Não tem acesso aí à internet. A inscrição deve ser feita em uma junta do serviço militar. Nós vamos passar aqui o endereço. Lá você vai apresentar aí a certidão de nascimento, esses documentos, como eu já disse anteriormente. Também aí o que... A declaração firmada, né? Por ele, uma declaração aí firmada desse documento, dessa certidão. E vamos lá para o endereço. Olha, aqui em Uberlândia, a junta do serviço militar fica na rua Sérgio Pacheco, na Praça Sérgio Pacheco, na rua México, número 12. Em Uberaba, a junta fica na rua Sejismundo Mendes, 513, no centro. Nos dois lugares de atendimento, acontece o atendimento de segunda a sexta, das sete e meia da manhã, às doze horas, até o horário de almoço. Nos casos especiais, em alguns casos, o alistamento só pode ser feito presencialmente. É a situação... É... A situação que for aí o arrimo de família, ou seja, o único responsável pelo sustento da família. Nessa situação, o jovem deve apresentar um requerimento pedindo dispensa de incorporação e também apresentar documentos que comprovem a sua condição de arrimo. Mais informações, o pessoal pode acessar o site e ter lá todas essas informações do atendimento presencial e também do atendimento pela internet, pelo site. Tá aí, Junão, eu sou do tempo que a gente tinha que acordar cedinho pra ir até a junta, se alistar, vocês também, né? Ismael é mais velho que eu, na época ele tinha que acordar no dia anterior, pra ir seguir até a junta. Mas não, acordava cedinho, rapaz, pra chegar lá. Hoje você pode fazer pela internet, porque Uberlândia registrou mais de 800 novos infectados pela Covid-19 durante o final de semana. O Júnior Oliveira volta aqui ao balanço, porque ele vai trazer o boletim atualizado, o último que saiu, que foi divulgado ontem à tarde, né, Junão? Exatamente, vamos trazer os dados atualizados, Túlio, que não são nada animadores, infelizmente, né? Os novos registros do total de casos confirmados chegam a 46.554, recuperados 40.491, internações 169, que corresponde a um aumento de 9% em relação ao boletim anterior, que foi divulgado no sábado, em UTI 71, em enfermaria 98, e mortes, infelizmente, a gente já atinge aí 760 pessoas que perderam a vida pra Covid-19. Além de um óbito suspeito que está sob investigação. Um último dado aqui que vem preocupando bastante as autoridades nos últimos dias, Túlio, é a ocupação de UTI. 94% dos leitos de UTI estão ocupados na rede municipal. A situação não está nada fácil, não. Pois é, 94% de ocupação, a gente não vê ninguém falar nada, ninguém dá sinal de nada, porque 94% dos leitos de UTI da rede municipal ocupados, esse número é muita coisa, essa taxa é muito alta, sem contar que 90% dos leitos de UTI destinados a Covid também estão ocupados. Gente, isso não é pouca coisa, não. Eu reforço aqui como eu tenho falado nas últimas semanas, a última coisa que eu quero é que os estabelecimentos, o comércio, fechem novamente em Uberlândia. A gente tem que ter muita atenção nesse momento que não dá pra relaxar, não. Sem leitos, aí as pessoas vão voltar a morrer aqui na cidade. E a gente não quer isso. Então o momento é de ter muito cuidado que a gente já está atingindo números bem parecidos com o pico da pandemia que a gente não quer é vítimas fatais. Pelo amor de Deus, então vamos nos cuidar, tá? Vamos para os números de Uberaba? Coloca aqui na tela pra mim, por favor. Uberaba, segundo a Secretaria de Saúde, segundo os últimos dados apresentados, o município tem 10.654 casos confirmados de Covid-19 do início da pandemia até aqui. Nas últimas 48 horas são 164 casos a mais, nas últimas 24, 79 casos a mais. Pacientes internados no momento em leitos de UTI são 13, em leitos de enfermaria 21. Isso na cidade de Uberaba. Uberabenses em leitos da região são 4 em leitos de UTI, 22 em leitos de enfermaria. O percentual de ocupação de leitos pra Covid no município tá em 6% leitos de UTI da rede pública e 31% de enfermaria. privado tá a 44% nos leitos de UTI e a taxa nos leitos de enfermaria 34%. Uma situação bem diferente de Uberlândia, né? Bem diferente. Enquanto Uberlândia tá com a taxa de ocupação 90, 94, Uberaba tá lá embaixo. Os leitos de UTI da rede pública 6%, que continue assim por lá então, né? De Uberaba eu volto a falar com a Ana Paula porque ela vai trazer os dados pra gente da cidade de patrocínio. É isso, Ana? É isso sim, Túlio. Como de costume a Prefeitura Municipal aqui de Patos de Minas não divulga o boletim atualizado no fim de semana. Isso acontece durante a tarde, né? Nas próximas horas eles devem divulgar aí os dados atualizados. Mas enquanto isso eu estou aqui sim com os dados da cidade de patrocínio nossa vizinha aqui, né? De Patos de Minas. E lá na cidade, Túlio o número de casos confirmados é de 2.650. Há 35 casos suspeitos. 2.573 é o número de pacientes recuperados. 47 pessoas infelizmente morreram em decorrência da Covid-19 lá na cidade de patrocínio e há uma morte suspeita. 13 pessoas estão internadas com sintomas. Elas estão em leitos de enfermaria e 6 pessoas estão internadas em leitos de UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI na rede de saúde lá de patrocínio está em 60%. Túlio. Obrigado, viu, Ana? Pelos detalhes. Vamos colocar aqui para mim, por favor no telão do Balanço Geral os dados de Minas Gerais. Porque só nesse final de semana nós tivemos 7 mil novos casos registrados aqui pela Secretaria de Saúde Secretaria de Estado de Saúde. Do início da pandemia até aqui Minas registra 595.007 casos confirmados de Covid-19 que estão com Covid nesse momento no Estado. Segundo a Secretaria de Saúde 50.857 pessoas. Mais de 531.000 pessoas superaram a Covid-19. O número exato é 531.414 pessoas. e infelizmente 12.736 pessoas morreram por complicações da Covid-19 aqui na nossa querida Minas Gerais. E daqui eu sigo ao vivo com o nosso Balanço Geral uma hora e 39 minutos. Deixa eu falar com a Ellen Vilela porque nós abrimos o Balanço Geral falando da paralisação dos funcionários da Autotrans por causa do salário atrasado. Eles disseram enquanto o salário não cair a gente não arreda o pé. E eu quero dar a notícia para você amigo e amiga do Balanço Geral que está pensando na hora de ir embora para casa quando sair do trabalho. E aí Ellen Vilela esse povão vai ter ônibus ou não vai ter ônibus da Autotrans para voltar para casa? Vai ter sim, viu Turo? Notícia muito boa. Olha só acabaram de fazer o pagamento o pessoal que estava aqui na porta inclusive já saiu eles entraram foram para a empresa pegar os ônibus e seguir aí para o terminal para os terminais primeiro Santa Luzia depois o terminal central. Eles saem aqui devagar tudo de forma bastante ordeira bem tranquilos eles acabaram de receber o pagamento e nos disseram que o pagamento que o Vale Alimentação será pago amanhã mas o salário caiu na conta agora há pouco nesse momento e eles já seguiram aí para o trabalho nós estamos acompanhando essa paralisação desde as primeiras horas da manhã mostramos na programação da TV Paranaíba no Manhã Total agora no Balanço Geral como estava a situação nesse começo de tarde ainda continuava a situação dos motoristas parados por conta da falta de salário entramos ao vivo aqui também da porta da empresa da empresa Autotrans aqui no bairro Santa Luzia e recebemos a informação nesse momento que os motoristas já saíram aqui da porta se encaminharam para a empresa estão pegando os veículos e seguindo aí para o trabalho normalmente notícia boa tudo para o trabalhador nesse fim de tarde que vai poder voltar para casa contar com o transporte urbano para se encaminhar para casa nessa segunda-feira afinal de contas o começo foi bem bem confuso bem complicado para quem precisava inclusive quer sair no ônibus agora olha lá A328 Paineiras Terminal Santa Luzia vai sair nesse momento eles saem bem devagarzinho Turo pessoal pegando o ônibus bem devagarzinho e seguindo aí para o terminal para os terminais aqui de Uberlândia já tem outro ali também ligado de o Gaspar para subir comigo aqui Gaspar por gentileza imagens de Gaspar Gonçalves tem um dois três ônibus ligados ali tem um atrás ali também eles estão ligados prontos para sair começar a rotina do trabalho nessa segunda-feira pós paralisação aqui na cidade de Uberlândia onde parte dos usuários teve aí esse transtorno por conta do não pagamento como eles esperavam receber na quinta-feira o salário não caiu na quinta-feira então eles resolveram cruzar os braços hoje no comecinho da manhã ainda de madrugada nós mostramos o transtorno para esses usuários mas a notícia é boa agora os ônibus encaminhando para os terminais de Uberlândia Túlia com você está aí a Elen Villela em cima do lance mostrando o momento que o veículo A128 da Autotrans sai para fazer a rota dele normal porque os trabalhadores cumpriram o combinado salário na mão ônibus rodando a Autotrans não fez mais que a sua obrigação fica a boa notícia para quem está agora no serviço quem está na labuta e vai voltar para casa então vai ter ônibus para você e claro boa notícia para o funcionário da Autotrans que estava com esse salário atrasado e se o trabalhador soubesse a força que ele tem com essas imagens eu vou para o intervalo e já volto agora imagine você juntar uma graninha para comprar um carro e quando parece que você está próximo de conseguir adquirir o carro é golpe foi isso que aconteceu com o homem na cidade de Patos de Minas um prejuízo de quase 50 mil reais é muito dinheiro Pois é, Túlio eu estou na minha luta para adquirir o meu não gosto nem de pensar num caso desses mas aconteceu e aconteceu com um homem de 34 anos aqui de Patos de Minas ele que procurou a polícia depois de passar por esse golpe ele disse aos militares que havia comprado um Honda Civic na internet e um site de leilões de veículos e teria pago o valor de R$ 48.395 toda a negociação foi feita através de dois telefones ambos com DDD do estado de São Paulo e também através de um e-mail e o combinado foi que ele realizaria o pagamento no dia 5 de janeiro na semana passada e no dia 7 o carro chegaria aqui na cidade e ele chegou a realizar o pagamento recebeu uma ligação confirmando esse pagamento estava tudo certo mas hoje já são 11 de janeiro e nada de Honda Civic chegar aqui em Patos de Minas viu Túlio sem o carro e sem o dinheiro esse homem de 34 anos procurou a polícia militar que registrou a ocorrência e agora esse caso será investigado Túlio obrigado viu pelas informações Anny cuidado que está tendo um golpe demais viu você que está querendo comprar o seu carro e o homem vem aqui para mim porque atenção você que é cadastrado no programa Bolsa Família e participou da última eleição como candidato ou doador de campanha você tem até o fim de semana fim da semana para atualizar o cadastro e confirmar se ainda está nas regras para continuar a receber o benefício o Júnior vai voltar a participar comigo e trazer os detalhes Júnior Pois é Túlio essa é uma tentativa do governo para evitar fraudes no programa e os fiscais estão atentos e segundo o governo o sistema também está em pleno funcionamento para fazer essa triagem portanto nós chamamos atenção a você de casa que faz parte do programa você que é beneficiário do programa preste muita atenção a essas informações aqui o governo federal estabeleceu a fiscalização das famílias beneficiárias do programa Bolsa Família atenção você que tem um integrante que seja doador de recursos financeiros a campanhas eleitorais as últimas eleições ou prestador de serviço para a campanha candidato a cargos efetivos eleitos ou não com patrimônio declarado incompatível com os conceitos de pobreza e extrema pobreza que ficam que estão estabelecidos no programa do governo federal e o levantamento será feito por meio da utilização de informações do Cade Único as informações de novembro de dois mil e vinte a folha de pagamento do Bolsa Família de dezembro do ano passado e a base de candidatos eleitos nas eleições de dois mil e vinte assim como a relação de bens declarados todas essas informações estão disponíveis para o governo para fazer essa triagem então você atenção as famílias e os beneficiários do Bolsa Família estarão sujeitos aí as duas ações distintas de averiguação dos beneficiários serão também cancelados os benefícios caso você não não faça esse preenchimento essa atualização do cadastro serão cancelados os benefícios de familiares que tenham integrante identificado como doador ou prestador de serviço por exemplo você trabalhou na campanha prestou um serviço forneceu nota enfim fiquem atentos aí a essa informação no mês de fevereiro serão bloqueados também os recursos das famílias que tenham integrante identificado e segundo o Ministério da Cidadania as pessoas que tiveram o pagamento bloqueado poderão atualizar os cadastros até o dia 15 de janeiro para a revisão do bloqueio caso contrário o beneficiário será cancelado definitivamente aí do programa então tem que seguir todas essas regrinhas quem prestou serviço quem foi candidato tem que correr lá e atualizar essas informações é isso aí Junão quem foi candidato quem prestou serviço e também quem foi doador de campanha como alertou muito bem o nosso Júnior Oliveira o prazo vence na sexta-feira obrigado viu Junão pelos detalhes continua aqui comigo no Balanço Geral que eu vou para o meu último intervalo e já estou de volta i já estou falando tchau 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 Obrigado.